Deixa eu dar um pouquinho Acabou, acabou, tá gente? Acabou o tempo hoje, acabou, beleza? É muito ver... Quinta-feira nós treinamos mais Daqui em linha Nós está em linha Nós vamos sair com essa perna daqui, ó Beleza? Bate que sabe que abre Um, dois, três Sai Bate, bate Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Vamos lá, velocidade Coloca a velocidade no bolo Estamos chegando no final